Peraí, peraí, guerreiro. Deixa eu ver aqui se meu bruncutú funciona, né? Vai que... Porra, funciona mesmo, bicho. Olha aí. Aí sim, viu? Padrão, velho. Padrão demais aqui. Olha aí. Vamos dar uma conferida aqui no fardamento. Muito sensacional, né? Bem padrão mesmo. Aliás, todos os outros fardamentos aqui das outras forças especiais também ficaram excelentes. A OneSea Game Studio, que é a desenvolvedora aqui do Calibre, tem feito um trabalho assim excepcional com esse jogo. É importante que se diga, né? Ok. É, esse aqui já era. Beleza, guerreiros. Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de trazer pra vocês mais uma gameplay do Calibre aqui. Hoje com a nova força especial que acabou de chegar ao jogo, que é o Bop, como eu já mostrei a vocês aqui. Tô jogando aqui com o Martelo, que é o operador da classe Assalto. E vamos lá sentar o dedo na bandidagem. Já tô deitando geral aqui, viu? Vai, vai, vai. Só vai, só vai. Olha aí, o guerreiro passando igual louco na frente aqui pra poder farmar algumas kills, né? É aí, deve ser algum jogador de code, com certeza. Aliás, essa é uma característica bem interessante aqui do Calibre, porque ele consegue reunir gente dos dois lados, né? Tanto o pessoal dos jogos de tiro arcade, como o pessoal dos jogos de tiro tático também. Porque ele é divertido e ele é um meio termo entre os dois estilos, né? Então acaba reunindo essas duas galeras aí. É, como vocês sabem, os operadores do Calibre, eles têm habilidades específicas, né? Itens específicos também, cada um deles tem um. E aqui, no caso desse operador, a gente tem esse ariete tático aqui, de duas alças, né? A gente consegue quebrar algumas estruturas destrutíveis aqui. Sinceramente, ó, pra ser muito sincero aqui, eu não achei isso lá muito útil. Acho que uma ou outra situação ali, dependendo do contexto, não sei. Mas, eu sinceramente, prefiro mais um C4, uma granada, uma mina, não sei, esse tipo de coisa. Acho mais útil durante o combate. Peguei-os! Peguei meus olhos no galmão! Aqui, guerreiro, vamos, vamos, vamos. Eu mutei os caras aqui, pra poder não ficar conflitando o meu áudio com um deles e tal, já que a gente tá jogando de uma forma mais casual aqui. Mas, acho que eles estão me escutando aí, né? Então, essa gameplay aqui é só pra mostrar o operador mesmo. Marksman sighted! Reloadando. Eliminate the remaining enemy forces. Look over there! Shooter sighted! Proceed to the weak craft. Prepare it for flight to leave the base. Enemy! Start the generator near the flare craft. Vamos trocar essa placa aqui, rapidão. No flinch! Cuidado, granada! Espera aí, espera aí, guerreiro. Deixa eu ver aqui se meu brucutu funciona, né? Vai que... Porra, funciona mesmo, bicho. Olha aí. Aí sim, viu? Padrão, velho. Padrão demais aqui. Espera para as baterias que encarguem. Olha aí, né? E eu dizendo agora há pouco que isso aqui não ia servir pra muita coisa e tal, mas até que foi bem útil aí. Porque, olha só, esse aqui é um ponto estratégico excelente, cara. A gente só vai precisar de cobertura aqui, né? Cadê o pessoal aqui? Pessoal, a gente precisa de cobertura aqui, ok? Oh, 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 oh. Ninguém ouvindo aí? É o pior que eu nem sei se os caras são BR, igual eu tô aqui. Hey, guys. We need cover here, ok? Ah, sei lá. Vamos ver o que é que dá aqui. Puts, guerreiro pulando na minha frente aqui, velho. Do nada. Puts, é tenso isso aqui, ó. Os caras, eles não têm noção nenhuma de formação de combate, velho. Eles ficam atravessando linha de tiro e tal. É tenso. É bem tenso. Olha aí. Ah, não. É da aqui, não. Vou pro outro lado aqui. Puts. Isso enche o saco, na moral. Olha aí. Vem sempre. Então é isso. Beleza aí, tudo certo. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. Se vocês quiserem, eu posso trazer os outros operadores também. Tem mais três. Enfim, comentem aí embaixo se vocês quiserem. Posso trazer outras gameplays aí do Caliber aqui mesmo, mostrando os outros operadores aí do BO. Beleza? Até a próxima.